Gente! Ahem, 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 voltamos de volta no Ronin. Ontem eu fiz uma live jogando o Ronin, só que eu comecei do zero. Comecei do zero de novo, eu tava tão perdido nele depois de ficar uns dias lá no Dragon's Dogma e sei lá mais o que. É, eu recomecei, velho. Recomecei, mas não adiantou nada. Então, estamos aqui perto de fazer a missão, né? Que eu parei, da última vez que teve coisa no YouTube. Aí a missão principal tá ali, ó. Que é o do... Eu achei que era da câmera. Acho que tem a ver com a câmera. Mas antes eu vou ver o que é isso aqui, se é os Ronin, tá ligado? Hoje não, Marcão. Vou terminar umas paradas antes, né? Se não tiver jogo pendente, aí vai ser a hora. Não sei se é as tretas de Ronin que falam que ia ter. Tem que desafiar uns caras aleatórios pra ele. Oxe, não precisa nem pagar. Ó. Conte mais. Tem um sabichão que me enganou e levou uma parte do meu dinheiro. Vi ele andando pelo terreno vazio ali adiante. Ah, tem quem vai pro Dota 2 e abandona os amigos, né? Vai dar uma surra nele, certo? Você vai ganhar uma boa recompensa. Aí vai ver a pessoa inocente, tá? O cara é bandido aqui, ó. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Ó, que tatuaram o ladrão e vacilão na testa dele ali, ó. Aqui em Kandi. É bem isso que tá escrito, sabia? Eu nem Kandi, ó. Aí vamos lá. Tá perto. Vá até o mal feito. Mal feito. Ai, ai. Fala, sei lá, mano. Cara de 60 anos, tá ligado. Mas tem uma espada grande, né? Não sei se é uma boa mexer com o cara, não, gente. Você? Já encontrei esse cara, né? Quando? O que é que você tá fazendo o quê? É o Gonzo. Puta merda, cara. Eu deixei ele vivo. Ah, então. Outra vez eu matei ele, né? No primeiro safe. Outra vez eu deixei vivo. Olha aí, ó. Porra, mano. Agora eu tô sozinho, tá? Você voltou com seus velhos truques, não é? Ei, você entendeu tudo errado. Não foi culpa minha. Eu sou inocente, eu juro. Eu acredito. Por isso você me deixou ir embora. Mal, Heitor. Ou teve outra razão pra me deixar vivo. Porque você não se junta a mim. Você não vai se arrepender. Porra, agora eu tô curioso. Pra ver onde que isso vai dar, gente. O que vocês acham? Porra, mano. Agora eu fiquei curioso, velho. Pra ver até onde vai essa história com ele, velho. Acho que eu vou... Ele vai bater no outro cara? Eu acho que os dois devem ser bandido, né? Essa aqui é a verdade. Derrote homens de ar suspeito. Olha aí. Baseado no que? Conceito, olha aí. Aonde? Olha lá. Cara de bandido, né? Aquele óculos da Oakley lá colorido. Pode bater. Caralho. Eu dei counter no bagulho sem querer. Caralho, gente. Ele era só um. Esse aqui são vários. Eu tô pegando fogo. Um cura mesmo. Porque esse Jonto pra hoje tá aqui. Agora eu tô junto com o Gunzo, mano. Quem diria, né, gente? Caralho, o cara não quer morrer, né? Eu que vou morrer, gente. Meu Deus. Eu já sem cura, velho. Caraca, velho. Não dá pra pular já nele com o bagulho? O planador doido. O cara ladrão de freg. Ai, meu Deus do céu. Verdade. Ah, eu sou bom, né? Sou bom. Autodidata. Se acontecer alguma coisa, é só chamar que eu venho correndo. Pode contar comigo. Tá. Cara, não é que virou parça mesmo, velho? Cara, virou parça mesmo. Daqui a pouco a gente vai estar tomando chá lá, velho. Ai, caraca, viu? Ah, deu bom, gente. Acho que aprendeu alguma coisa da Nodat. Nodat. Aí, ó. Acho que foi uma boa, né? No fim das contas. Aí tem o Fugitivo. O Fugitivo dá uns pontinhos legais aí. Ordem pública ali, ó. Pra gente fazer. Tem umas paradinhas legais, velho. Pra fazer aleatório no jogo, tá vendo? E, cara, eu tô gostando do jogo, velho. Tô gostando do jogo. Ai, ai. Deu bom, aqui tem eu? Não, pera. Que? O que você tá falando? Caraca, passa um certo horário das lives e a galera começa a ficar meio malo. Olha a impressão minha. Fugitivo? Ah, é verdade, né? Toda semana o Ruanzo, ó. O Lennon tá num lugar diferente, tá vendo? O cara é um bandido. Vou fazer um teste de tiro aqui. Por melhor que seja a sua arma, ela não passa de um tacape se você não conseguir acertar nada. Que tal treinar um pouco? Certo. Mostre o que sabe fazer. Destruzado dentro do limite. Disparo pode penetrar alvos de madeira, mas não alvos de metal. Tá, já li tudo que eu precisava, ó. Tá, já li tudo que eu precisava, ó. Vamos dar uma alinhadinha, né? Só volta os de ferro, né? Pelo jeito. Gênio das armas de fogo. Quanto que eu consegui? Mestre? O que é que eu penso? Tratar? Ué? De primeira? Ah, tem rank, ó. Mundial. Corói, velho. Você tem talento com armas, hein? Me impressionou. Eu sei pegar uma na arma. Então. E aí, tu dá as paradas mesmo. Corói, velho. Você adquiriu um item que rede ponte de habilidade. 3, menu e equipamento para usá-lo. Tá falando de segurar o L3 aqui. Só agacha um pouco. Porra, essa. Ah, tá. L3 dentro do menu, né? Acredito eu. Ó, ganhar ponto de inteligência. O que é isso aqui? Mostra ao inventor para expandir suas opções de desenvolvimento de tecnologia. Tá. Legal. Ganhei pontinho. O que é que eu uso a inteligência aqui? Permite persuadir o interlocutor durante as conversas. Permite persuadir seu interlocutor além de reduzir o preço nas compras de produto. Ah, não. Preciso de 3, pô. Reduz o custo em dinheiro para aprimorar equipamentos. Ó, aprimorar equipamento. Eu não sei. E o que a gente vai gastar ali, né? Do que precisa? Fadas duplas. Do que precisa? Até outra hora. Até. Bom, beleza. Nossa, tô apertando L3 direto aqui pra meio que... Tô apertando tudo errado. Mas... Vamos ver. Vamos aqui, ó. No... Ordem pública. Matar uns bandidos. Talvez pegar o Lennon, né? Fugitivo. Bandido. Safado. São covardes, pô. Se fosse... Se fosse o Sushima, já ia de peito aberto ali, né? Mandar uns... São covardes. Começar a treta, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Se não tem ninguém perto aqui, eu posso ir ali e soltar o cara, né? Pra ele ajudar a nós. Eita, tinha mais gente pra cá. Ah, tinha um cara embaixo de mim, eu não vi. Ah, ele levantou. Calma aí que essa... Essa posição aqui não dá certo, não. Esse estilo de luta. Mano, a presença artificial do estilo é muito ruim. Caralho, tomou dois pés em seguida. Vai, Bento. Quer apelar? Ah! 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 Não ouvi-me, não ouvi-me, não ouvi-me. Espada do Ichigo, segundo o cheque. Caralho, o cara virou para esse lado. Ouvi-me. A paz. Toma. Chapéu Marinha dos Estados Unidos. Já que estava zoando ontem na live lá, né? O bagulho de falar estadunidense aí na série do Fallout lá. Aí já mandaram um estadunidense no primeiro episódio. Eita porra. Já estamos no esquema aqui, né? Até outra hora. Ai, ai. Tá, agora acho que a gente pode ir para lá, né? Se bem que tem uma missão secundária aqui, tá? Vai lá, Leandro. Pode ir lá, Shio, o Fallout, mano. Tá tudo bem. Joia negra. Acho que eu vou nesse, hein? Acho que isso aí é para virar... Missão para virar amigo? Sei lá, velho. Tem alguma legenda em algum lugar? O estrangeiro me... Já estiver sofrendo aqui. Ah! Já peguei a mãe do jogo dela. Sofri aqui é coisa do passado agora. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Mas... De qualquer forma então, obrigado. Fazer companhia aí. Então vamos junto. Pronto? Pronto. Pronto o quê? Pudim? Oxe... Deixaram o estrangeiro pelado ali, velho. Oh, fuck, velho. Ahn... Deixe... Mundo atribulado, você encontra pessoas que nutrem fotos e desejos de sonhos. Ah, agora... Droga. Ah, tá tremendinha aqui, coitado. Você é um samurai? Você tem que me ajudar. Eu pagarei bem por isso, é claro. Olhando pra mim, pode até não parecer, mas acredite, eu tenho muito dinheiro. Sou um comerciante da Grã-Bretanha. E recentemente achei um pouco de carvão naquela caverna. Mas foi só eu coletar que um grupo de bandidos apareceu de repente e roubou tudo o que eu tinha. Eles ainda não saíram de lá. Não vou aceitar isso. Não permitirei que levem meu carvão, meus pertences e minhas roupas. Imploro que vá à caverna e traga o que é meu. Tá, né? Se ele é rico. Eu agradeço. Já que eu não vi a notícia, então não sei os detalhes, mas... Vi lá a mancheta que um estrangeiro tomou um golpe aqui no Japão, velho. Perdeu 137 milhões de ienes, cara. Quase um milhão de dólares. Ah, não sei que tipo de golpe, tá ligado? Parece aqueles golpes lá de Camorucho lá, velho. Eu queria o Vivi caindo. Rapaz... Tem ido pro cabaré e raparam tudo dele lá, velho. Cabaré cobra mil dólares na cervejinha, tá ligado? Dele. Oh, bosta... Quase me viu aqui, mano, desse lado. Será que ele juntar lá? Que aí eu acho que eu consigo eliminar os dois, né? Ai, tá com medinho ainda. Ah, mas não contou? Não, contou sim. Caralho, velho. Lambida que deu no mano, tá ligado? Ai, que delícia. Esse jogo é satisfatório, nossa parada, velho. Matar os caras assim é top. Os caras são cegos, né, velho? Chapéu, palheta? Dá pra tocar um violão com ele já. Ah não, pô. Droga, queria tocar um violão, mas tô sem palheta. O cara tira o chapéu. Muito top. Caralho, tinha umas paradas top aqui e nem sabia. Caralho, qual o jogo aqui? Ah, acho que era Final Fantasy, né? Sete. Pega os itens com triângulo, né? Dá pra matar esse cara aqui na moral? Ninguém ouviu... Esse trabuco fazia um puta barulhão, né? Mesmo assim, os caras nem ligaram. Tá bom. Desfoda o contexto? Aqui. Lá vem. Vem, quer besteira? Pode jogar a cordinha na cara lá. O que é? Não, não é. Não, não é. Não, não é. Aqui ia ser foda mesmo, né? Eu sei que eu jogasse cerâmica, tá ligado? Não pegou, tá ligado? Não pegou, tá ligado? Não pegou, tá ligado? É um golfe, né, velho? Olha isso. Nossa. O exagero do Simon aqui que eu acho da hora, velho. É bom matar os caras? Ah, parou de conter isso, que é bom mesmo, que é bom. Caralho, mano. Por isso que eu não entendo, né, jogo horroroso desse ainda tem a pachorra de queda de FPS. Não pode nem um negócio desse. Tava dentro da caverna, gente. Tava, né? Cara, como que eu cheguei ali? Ah, tá, é verdade. Tinha um outro caminho pra gente fazer aqui, né, que acabei não indo. Ah, aqui, ó. Deve ter... Onde, caralho? Tem gente. Ah! 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 Ah, tá. Droga. Aí, troquei aqui, ó. Postura. Conchilo, né? Parece que é mais rápido essa postura. Ai, me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou de novo. Nossa senhora. Caralho, mano. Ele só não morre. Tranquilo, velho. Poxa, ele me pegou. Ai, meu Deus do céu. Caralho, o cara botou fogo na espada. Fudeu. Tô sem estamina, mano. Meu Deus. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Porra. Ah! 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 Que graça. Caramba, mano. Chupa, Leno. Ah, não aconteceu pra eu morrer, né? Seu capeta. Essa espada grandona, brutal, é da hora, mas... Sei jogar direito. Ah! Acho que é muito mais fácil morrer jogando com ela do que só com a catanata, tá ligado? É isso que eu não entendo, né? Os viewers aí, ao invés de apoiar, torcer pra gente concluir as paradas, passar, não. Gosto pra gente se fuder, velho. Nunca entendi. Oh! E aí? Boa noite, neném. Peladão. E as roupas dele, né? Vai devolver a... Chegou a pegar alguma coisa no baú? Chegou, né? Ó! É claro que esvaziaram a minha carteira, mas que troca! Aqueles desgraçados! Ah! Eu me distraí. Permita-me agradecer. Meu nome é Marco Samuel e sou extremamente grato pelo que fez. Queria dar-lhe uma recompensa agora mesmo, mas graças àqueles ladrões isso não vai ser possível. Aceitaria encontrar-me na residência nobre de Yokohama? Garanto que você receberá uma recompensa generosa. É verdade o que eu digo, eu juro. Tá tentando escapar sem me pagar. Mesmo que fosse mentira, não me importaria. Nunca duvidei. Tenho certeza? Tenho certeza. Ele está tentando escapar sem me pagar. Vamos ver. Não, não. Eu vou pagar, juro. E será muito, mas muito dinheiro mesmo. Hum. O cara metendo um fiado em mim aí, gente. Safado. Vamos lá cobrar isso aí depois, viu? Vou voltar para Yokohama. Ataque sobre iluminação. Livro estrangeiro. Vai ser Crepúsculo, né? Vamos lá. 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 Caralho, essa espadona aqui Rodate Rodate eu não gostei muito não, mano, mas Acho que vai ser legal, hein Opa, e aí, Dani? Salve, tá salvado, né? Que nem o Dani falou Ai, ai Esteja salvo Tá, vamos lá pra missão principal Então, ah, mas aí tem Um bagulho de ordem, eu não fiz isso aqui Eu não desbloqueei aqui Ah, porra, mas aí é foda, né? Vamos lá, gente, vamos lá, só pra gente fazer um pouquinho, né? De missão principal Não é foda, já tô vendo que eu vou ficar O cavalo tá ali, porra O cavalo tá ali, tá ali Olha isso, mano Cara, este jogo não é só feio, não, é bugado Olha isso, mano Caralho Meu Deus, o cavalo não consegue vir na ponte, mano Aê, conseguiu, velho Caralho Calma mais bug que o chefe Aê, foi Nossa, quatro pelo humano ali Ai, ai, cara Além de feio, é bugar pra caralho este jogo, cara Não pode, mano Mesmo assim é da hora, velho Caramba Gameplay salva muitas vezes, né, cara? Incrível isso Pior que Gráfico por si só Não salva um jogo, né? Mas gameplay salva, né? Impressionante, cara Tem tanto jogo aí Às vezes também Tipo Que é uma desgraça, né? Você joga um copizinho Advertido Algumas formas de salvar Gráfico é o de menos Não diria que é o de menos, tá? Mas... Tipo assim Pro gráfico não importar O gameplay tem que ser bem legal Tá ligado? Se o gameplay for meia boa Que o jogo ainda feio e bugado Aí f*** Negócio do sistema Sai no PC logo, logo, né? Opa, aí já são nada não Pô, o Lennon falou Não entendi também O que é que eles vão, não Que é legal jogar um joguinho Que é bonito, né, gente? Fala aí Galera fala tanto Ah, gráfico não importa Mas... Mas... É fácil falar isso hoje em dia, né? Vai jogar lá os jogos, velho Pô Esse bem que joga, mano Ai, é Mas... Pô, é legal, né, cara? Joga um negócio assim Que enche os olhos, né, velho? Mas sim Pra mim não é o mais importante Mas... É legal, né? Ah, mas você joga o jogo de PS2 Tipo assim Você sabe, né? Que é daquele jeito e tal Mas aí um jogo Tipo lançamento Sai todo fudido Feio pra caralho Que você sabendo que... Que... Daria pra fazer melhor Tá ligado? Tipo, não é que é uma escolha, né? Tem jogos índice Que escolhem, tipo... Fazer um gráfico mais simples Que é um jogo índice É, o Force Poker Acho que é um ótimo exemplo, né? Um jogo que tenta ser bonito Mas é fake toy, né? Ai, esse aí Eu... Nem o gameplay salvou Ai, é... Acho que foda é isso, cara Quando o jogo tenta ser bonito Tá ligado? Não consegue, cara Aí pra mim é pior Do que uma escolha Tá ligado? Uma escolha de design, assim Por exemplo, aqueles jogos índice Que tem... Quer ser pixelado Tá ligado? É a escolha que eles falam Pra aquilo lá, até E aí faz dentro daquela proposta Aquele... O... Como que é? Não sei o que Avelum lá Aquele de FPS de magia Ruim Ruim, 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 ruim Saiu da EA Recente, cara Immortals Acho que era Immortals, né? Tem jogo que tenta ser bonito, velho E... Nossa, velho É muito feio, mano Caraca, velho Ah, um inventor lá O que vai me dar a câmera fotográfica, né? Só nesse eu tenho uns bagulho pra dar pra ele, né? Ah, e aí está você Escuta só Eu vou contar o plano Aqueles bandidos se enfurnaram no castelo Se fôssemos entrando pela porta da frente Seria suicídio Por sorte Podemos usar o meu protótipo E planar daqui Quando chegar lá Você só precisa recuperar Os meus diagramas Hum Bom, que tal começar? Pronto pra tomar os seus? Me veio o Nevorziz Eu entendo Digo, eu mesmo nunca pude testar o planador Afinal de contas Espero por você aqui Pense nisso como um grande experimento Hum Bom, que tal começar? Pronto pra tomar os seus? Bateu de novo Ó Maravilha! Agora é só relaxar Eu nunca testei Mas a ciência por trás disto é impecável Ah, receio que eu não possa ir ajudar Se capturar em você Mas eu sei que vai ficar tudo bem Boa sorte Todo jogo tem planador agora Esse aqui tem planador e Branchinho Tá bom Vamos dar uma volta Nossa, é tipo Começa esse bagulho de missão Nem vi que ia vir amigo Planar ou saltar de um lugar Ah, permite que você plane Nananã Eu achei que era tipo só Dependendo da missão Os caras viessem Por exemplo A missão era ir com ele lá Aí fazia assim Eu não sabia que eles vinham pra qualquer missão não Caralho É, daria pra escolher o Estrangeiro lá então Achei que dependia do contexto Não Não tá bom Vamos, gente Rapaz, top Que beleza Caraca, sobreviveu Pega ele Pega ele Ihhh Ihhh Assassin's Creed, né Não mata num ataque furtivo só Ah, você não vai escapar não Ah, escapou Caralho Caralho Dizem que o cara vai tentar agarrar Parade, essas coisas Que nem Dragon's Dog Às vezes É mal zona com a galera Você nem consegue fazer as coisas direito A mãe do maluco ali Caralho Caralho Se pegar no olho uma paulada dessa aí Eu acho que eu já era, né Ai, meu Deus É Cai Ai, tô jogando com gums agora, velho Vê se pode um negócio desse Ah, eu não consegui trocar pro outro, mano Ah, não, tá comendo a comidinha toda Não dá pra trocar What the fuck, velho Aí eu não consegui ver o outro Eu comi as comidinhas todas Tá dando pra trocar, velho Não é essa Nunca acerta Por que que não tá dando pra trocar Ah, é pra baixo Entendi Ah, não dá pra recuperar ele Vocês viram que eu dei parry na flecha, velho Sincronizou com mana aqui, velho Entendi Quando tem mais de um é pra baixo Achei que ficava alternando Ah, só tem um estilo de luta, né Ah, só tem um estilo de luta OU Nossa, a vida doce. Caralho, o maluco suspendeu o cara desse tamanho. Oh, Jesus. Os dois estão mortos praticamente. Nossa, consegui dar perna. Dessa vez não. Ai, droga. Olha a vida, mano. Que deu ruim na hora de trocar ali, né? Acabei fazendo só merda. É. Se eu cair direto no gordão lá, já tirar uma vidinha dele, velho. Parece que não dá pra selecionar ele. É, do jeito não. Ah, o maluco tentou jogar uma pedra em mim. Tá falando sério. Nossa, jogou o outro fora, velho. Ai, velho. Deixa eu ir nesse arqueiro safado aqui, velho. Nossa, errei. Errei muito. E aí, quase morri. Ai. Cadê o outro? Foi embora mesmo? Já era? Ele caiu lá? Não, eu não. Até que você sabe, Lúcia. Chegou-se! Droga! Mas ainda não acabei! O outro foi pra casa do cara... Eita, porra! Ainda tava rolando um bagulho. Ah, não. Ah, pelo menos dá pra eu voltar com ele aqui manualmente. Onde que ele foi parar, meu Deus? Puta merda, velho. Ai, mano. Ixi, deu bons dois, mano. Ah, o cara não para de bater, velho. Ah, errei de novo esse, mano. Sai, meu irmão. Irrível. Caralho, esses atrasados é uma merda, né, velho? Ah, meu Deus! Sempre acontece alguma coisa maluquice, velho. Pra gente não passar esse safado, velho. Primeiro foi na troca lá. Agora o outro caiu na PQP. Tá ligado? Uh, meu pai. Que diabos é você? Está tentando roubar o meu tesouro, é? Começamos bem dessa vez, hein? Nossa, olha a minha vida. Ainda tô pegando fogo. Nossa. Já deu ruim. Oh. Oh. Desculpe a confusão. Caralho. Ah, não, velho. Jogou mais um fora, velho. E é o meu protagonista ainda. Caramba, que burdo chato da porra, velho. Na moral. Caído lá, velho. Não dá nem pra trazer, tá, né? Perdi de novo. Ai, demora muito o golpe dele. O que tá falando, cara? O que tá falando, cara? Droga. Mas ainda não acabei. Até que você sabe mudar. Fica certo esse. Impressionante. Oh. Ah. Sério? Que veio uma pedra, mano? Na hora que ele dá o pé, ele já ataca, né? Tá logo. Última curinha. Ai, droga. Esse atrasado é sacanagem. Ô, bosta. Não. Ai, caralho. Prendi ali, velho. Seu Ronin maldito. Que os cachorros... Difícil, hein? Esse maluco, cara. Mas é que tô perdendo por detalhes, mano. Tipo, acontecendo uns bagulhos muito esquisitos. Esquisito. Tipo, apanhar daquele... Daquele... Arqueiro ali. Que sacanagem, né? Beleza. Ele fora do caminho já ajuda. Caralho. Não cansar com essa merda. Impressionante. Vai morrer. Consumir um bagulho sem querer, porque é o mesmo botão pra trocar aqui os caras, velho. Porra, isso é muito lixo. Ah. 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 Ah, meu Deus! Sempre pega esse lixo! Impressionante! Ah, droga! Ah, é bom, mas você não acha dele doido, né? Tô preso! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, droga! Ah, achei que ele ia ficar atordoado na fumaça ali. Não vai nem, né? Ah, droga! Ah, droga! velho caramba é difícil hein velho o cara já tá aqui nessa você prevaleceu eu vi os miseráveis correrem por suas vidas o bate-pilantra né achei que os delinquentes tinham jogado tudo fora finalmente posso mostrar ao dono do estúdio do que eu sou capaz veja é o protótipo que eu prometi pode pegar a câmera saque agora pronto nossa pareceu roucuba aí credo calma lá calma lá é pra usar mesmo está bem você vai deixar todo mundo boc aberto e agora só vingando a uma área mais elevada por aqui porque não tenta tirar uma fotografia de lá vem comigo tá eu vou consegui uma câmera gente olha que legal alta tecnologia este já foi um belo castelo onde os senhores de kira residiam mas seus dias de glória passaram e aí e aí por aqui muito bem é hora de testar essa câmera não tenha medo ah já sei o salão do tempo onde nos encontramos é o local perfeito para uma foto que bom que gostou da minha câmera incrível não acha e isso é só o começo ainda há tantas melhorias que eu pretendo fazer por falar nisso preciso ir tenho que consertar uma câmera é que o dono do estúdio é meio temperamental sabe achei que ele fosse o dono tá eu ficarei aqui em okohama por uns tempos é o lugar ideal para quem quer aprender mais sobre ideias e invenções estrangeiras não se esqueça eu não lido só com câmeras se eu puder ajudar você com mais alguma coisa é só dizer esplêndido eu ficarei feliz em ajudar e tenho a impressão de que você fará bom uso dos meus aparatos e aí eu uso um diagrama para entregar eu estou esperado em um estúdio fotográfico em okohama fique à vontade para aparecer por lá tem várias melhorias que eu ainda quero fazer nessa câmera então vê se não some está bem está bem com o que é que que o mapa não tá não se tiver uma peça de equipamento que queira usar por muito tempo é bom que usar para demoração é isso aqui vou tecnologia para desbloquear tem que falar com a mulher lá né que tinha dado a missão a missão para a gente a Geishon pois ela já tá aqui bem pelo visto você conseguiu uma câmera sabia que podia contar com você e agora se puder eu gostaria que você tirasse algumas fotografias para mim o tipo é tirar fotografia sua não é a mim que quero que fotografa que pena ó mas se quiser eita porra e para isso vou encaminhar você a alguns cômodos procure capturar a energia completa deste primeiros nudes aí do mundo aguardo você no salão central do andar de cima Eita bicho Eita bicho Eita bicho e eu vou tirar a foto da galera pelada aqui está falando sério vem se encontrando com ele de novo não me interessa o clã ou a importância dele Sério isso Cara, isso aqui é meio errado, não é não? Ai, velho Não sei, gente, mas algo me diz que isso é meio errado Aquela fotinha assim na privacidade da galera fazendo Parece que ali só estavam conversando, né? Vai saber nos próximos aqui Meu Deus, não sei como chega ali Será que é por cima ou não? Tinha uma paradinha aqui Ah, o cara falou que tá certo isso aí Quer dizer, já nem sei mais Acho que não, né? Cara, como que eu chego ali, velho? Na moral Tá de brincadeira, né, velho? Esse acho que é em cima mesmo Quer dizer, assim, num lugar escondidinho aí Que cacete, velho Fica ali, mano Eu vou ter o dinheiro em breve Aí eu vou pagar tudo E nós vamos poder Você sabe Ok Ó, pra câmera Que ótima notícia Mas, como conseguiu o dinheiro? Bom Eu estou vendendo produtos que são escassos neste país Semana que vem Meu navio trará mais artigos E estará tudo pronto Lembre-se De que você não é o meu único cliente Não posso apenas abandoná-los Você sabe Claro Você vai precisar de uma semana Pra resolver tudo Ah Já sei Por que não vai comigo de navio? Como? Você me levaria pra França? Não me parece má ideia Viu? Quero muito ver a cara Que minha mãe vai fazer Ok, né Quero ver como que eu vou chegar no outro ali, velho Cara, acho que não é aqui por fora, né, velho Como é que você for ali, ó Dá bom Hum Pode dar bom, hein Ou não Não, vai dar sim Mas nem rolou nada, né, assim Tá legal Digamos mais Né Ah, não diga isso As coisas andam difíceis Quanto mais dinheiro, melhor, não é? Bom, eu não sei Tudo bem Leve o que puder levar Tem certeza de que está tudo bem? Ah Mas tome cuidado Você não quer acabar levando um tiro da própria mercadoria, né? Importante Ah, não se preocupe comigo Bom fazer negócios com você Não, não é? Vamos poder tirar foto dela? Achei que ia dar alguma coisa, tá ligado? O que ela disse, ó Você sabe mesmo como usar a câmera Para terminar, quero que vá ao cômodo no final do corredor Lá você encontrará um homem chamado Kogoro Katsura Ele é meio intimidador, mas tenho certeza de que você dá conta Intimidador? Quando eu o vi mais cedo, ele me olhou de um jeito assustador Por favor, esqueça o que eu disse Basta não deixar que ele perceba você Vai perceber, né gente? O que ela fez? Então como vamos chegar até Harris? Se tiver alguma ideia Pode falar O consulado é muito bem protegido Não podemos atacar pela frente Ih, rapaz, vai dar merda? Já vi esse maluco na intro lá, né? A casa caiu? Sabe aqui que tinha estilo bêbado com a espada também? Samurai pinto, ai ai, se o Ranjo fosse um samurai, ó Impressionante Ih, rapaz E agora pra dar perna um bêbado, velho Ai, o cara é forte, hein, gente Nossa, fodeu Nossa, cara Só tomar o pau Que que é isso, cara? Vai vomitar em mim não, né? Agora você vai ver O Shogun treinou um espião dos bons dessa vez Oxi Os dois ficou no vácuo, hein Não que a Shuriquinha, ele aceita tudo, né? Deixa o jeito Isso foi bem impressionante, sabia? Última corinha Caralho, eu consigo tirar o Ki dele, velho Fui Fui, quase Eu não tenho mais cura, velho Ah, cara Na moral, velho Parece que estou um nível bíba Bíba desgraçado, velho Não, não, não Nossa, vou ter que ir lá fotografar de novo a parada Onde que está o bagulho? Em cima Oferecer mais bebida pra ele E aí, Leo Já veio encher o saco? Deixa eu ver Então, como vamos chegar até Harry's? Se tiver alguma ideia Pode falar Sou da Sôranda Sou da Sôranda Oh, bom Sim Fazer aquí O que é que faz é que Fantástico Onde que está Não tem certeza O que é que está É De É É E aí E aí E aí E aí E aí Tá fácil demais Já dá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah É Oh E aí Tá na hora Vigado Acho que Quem saiu envenenada também? Hum, não sabia. É bom pra envenenar, então? Caralho, que porra é essa? Aí, ó, envenenou. Bom demais. Ô, desgraça. Isso foi bem impressionante, sabia? Acabou minha xuriquinzinha. Oxe. Achei que ele ia cair, porra. Nossa, ele não cai, não? Você bate forte. Caralho, não morreu ainda. Meu Deus. Olha isso, gente. Aí foi legal a luta com ele. Diferente, velho. Você nem está tentando, né? Bom, agora é sério. Eu vou executar a minha técnica mais mortal. É, a soneca do Namba lá pra recuperar a vida, velho. É, o nosso protagonista fala, é? É, o nosso protagonista fala, é? Entendi, velho. Entendi, velho. Sinto muito. Eu tinha uma coisa muito importante para resolver. Muito bem. De volta às bebidas. A próxima rodada é por minha conta. Entendi, Leo. Quem diria? Foi mal. Fake new for. Vim ver o motivo do alvoroço, mas parece que era você e o senhor Katsura. Pode vir até meus aposentos? Há algo que desejo contar a você. Eita, bicho. É agora, hein? Obrigada. Que linda fotografia. Eu quase posso sentir a vida deste lugar nela. Bem, onde estávamos? Ah, sim. A samurai que veio a bordo de um navio negro. Na minha última visita ao consulado americano, houve algo interessante. Pelo visto, aquela samurai está em algum lugar lá dentro. Consulado? Dizem que ela tem uma mão que parece uma garra demoníaca e que age como guarda pessoal do senhor Harris. Caralho. Ih, será que a gente vai ter que lutar contra ela agora? Nem consigo imaginar. Não pode ser algo natural. Agora pensando que she se dá muito bem com o senhor Harris. Pode valer a pena falar com ela depois. Você tira fotografias esplêndidas. Consegue lidar com Katsura. Existe algo de que não seja capaz? Bem, eu ainda terei alguns pedidos para você. Mas, por enquanto, aproveite a noite aqui. Dá para chamar ela lá para tomar chá? Bom. Seja o prazer de Miyazaki. É a primeira, né, né, né. Só a primeira. Vai servir de ponto de encontro para vários personagens. A gente chamou sua atenção. A gente falar com essa pessoa para fortalecer o elo com ela. Pode ser o Zapata. Porra, aí sim. Primeiro aqui. Você viu, Léo? Recaiu. Ela teve recaída. Eu sei que houve um incidente, mas Katsura é alguém que vale a pena conhecer. Ele pode precisar da sua ajuda com algumas coisas. Eu recomendo ficar em bons termos com ele. Garanto que ele já esfriou a cabeça agora. Talvez você devesse ir vê-lo. Ele está hospedado na estalagem Sakura. Vá até lá falar com ele. Aposto que ele pode ajudar a encontrar quem você está procurando. Vou continuar procurando pelo mestre Shoin. Assim que eu o encontrar, apresento vocês dois. Prometo. Posso sentir que somos amigos de verdade a esta altura. Se um dia você estiver com problemas, é só me dizer. Acerto. O que é bem? Tem uma missão pra gente fazer ali, né? No bagulho de fotografia Jogo bom, mas me fez querer um Neo 3 O Neo 3 é o long, mano Ó O que deu de gente, né? Chamando ele de Neo 3 lá na época Lembra, viu? Ai, ai Eu não tinha pego o gatinho daqui já? Já veio isso aqui Calma, velho Acabou meus elixês ali, velho Fazer mais Como vão as coisas? Meus aparatos estão sendo úteis pra você? A gente vai ter uma missãozinha pra gente fazer com ele aqui Ah, parece que você tem uma câmera então Aposto que conseguiu com o Higashishi, não é mesmo? Acontece que não estou dando conta do trabalho É tanta gente querendo tirar fotografia É, é aí que eu queria a sua ajuda Você pode tirar algumas fotografias no meu lugar? Seu trabalho será recompensado Não se preocupe Tá Conseguiu tirar as fotografias Mas que você tem um pedido pra tirar uma fotografia? Não sendo interessante Eu pedi? Ainda não Mal posso esperar para ver o resultado É, a gente tava nele agora, ô Leo Ah, vamos sair dele Tá dentro lá Mas, gente Foi mal, mas vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui Valeu, até a próxima Tchau